Olá, sou o Thomas Lau, presidente do IbraChina e da Coordenação Nacional das Relações Brasil-China da OAB. Recebemos o tetracampeão mundial de boxe, a Celino Popó Freitas, em São Paulo, para assinatura de uma parceria entre o Instituto Popó e o IbraChina. Juntos, vamos desenvolver projetos sociais, educacionais, culturais e de intercâmbio esportivo. Na ocasião, Popó se tornou o primeiro atleta a entrar no Hall da Fama do IbraChina Arena. Acompanhe nossas próximas ações nas redes sociais do IbraChina.